Este caso de violência contra a mulher foi registrado em Pato Branco em outubro do ano passado e desde então passou a ser investigado pela Delegacia da Mulher. O caso chegou ao conhecimento da Delegacia da Mulher através do envio de um vídeo de forma anônima mostrando um homem armado com uma faca e uma mulher ajoelhada em que ela é obrigada a confessar uma traição que nunca aconteceu na frente dos três filhos pequenos. Agora você acompanha o vídeo com exclusividade. A Delegacia Especializada da Mulher aqui de Pato Branco não desistiu deste caso. Manteve suas equipes atentas, investigando para localizar o paradeiro deste homem que praticou esta violência contra esta mulher na frente dos filhos. Finalmente, na tarde de ontem, teve êxito. Localizou e prendeu o acusado. Doutora Franciella Alberton, delegada da Mulher em Pato Branco, destacou como chegou à prisão do acusado. Essa vítima foi identificada e ouvida na delegacia. Ela confirmou que foi obrigada, mediante ameaça de morte, a gravar esse vídeo. E, segundo ela, esse vídeo foi gravado porque ele precisava encaminhar para o comando. Comando é uma forma que ele tratou aí um grupo, uma organização criminosa muito conhecida, para provar para esse grupo que ele havia perdoado a vítima e que, portanto, o grupo não precisaria agir para fazer algo. Na verdade, essa história do comando foi por conta dele. O que se verificou na investigação é uma mente doentia, aquele sentimento de propriedade em relação à esposa. Exatamente. Mesmo com a relação findada, ele ainda se sente na posse, na propriedade dessa esposa. E não aceita que ela tenha outros relacionamentos, porque na cabeça dele isso é uma traição. Inclusive, ontem, durante a condução desse preso, ele dizia aos policiais, se coloquem no meu lugar, o que vocês fariam se vocês tivessem passado por isso? Vocês não fariam a mesma coisa? Porque, na visão dele, o que ele fez está certo. Ele, como marido, tem o direito de vingar-se pela eventual traição que na cabeça dele existiu. É um tipo de pensamento que pode, efetivamente, levar ao feminicídio. Exatamente. Essa visão machista, essa visão de que a mulher é um objeto, de que ela deve fidelidade a ele, mesmo num relacionamento já acabado, é o que faz com que a pessoa, no momento da raiva, e isso a gente percebe claramente pelos áudios que ele manda, o tamanho da gravidade do que ele diz, de que, sim, ele pode, no momento de explosão, tirar a vida dela. Claro, depois pode até se arrepender, mas no momento da raiva, isso ocorre facilmente, que é o que a gente visualiza nos feminicídios que chegam até a delegacia. O homem permanecerá preso à disposição da justiça, respondendo pelos crimes de tortura, violência doméstica e outros que entenderam o Ministério Público na denúncia.